Como usar os brilhos? 4 dicas pra você brilhar. Na Coaching Ribeirão Preto a gente traz várias opções. Vamos começar pelo paetê, que traz o verde neon, que é uma grande tendência da coleção. Aqui a gente tem um brilho mesclado a esta grande tendência. O look total, usando o cropped junto à calça e fazendo um look super sofisticado e ousado. Dica número 2, são os blazers. Olha esse em paetê dourado maravilhoso. E na hora que você compõe com qualquer peça branca, pode ser uma camiseta ou mesmo esse cropped, você traz uma peça bem esportiva, com uma peça extremamente sofisticada e cria um look extremamente glamuroso. Agora, e na hora de colocar um jeans? Vamos pegar um apoio aqui e jogando um jeans, olha que look que você consegue. Esse resultado é maravilhoso. Você está extremamente descolada, joga um salto bacana e tá pronta pra uma grande noite. O macaquinho é aquela peça despojada, que a princípio é bem esportiva, mas quando você joga uma franja de paetê em prata, ela fica extremamente sofisticada. Mas muito moderna, aquela peça pra você usar numa balada, num aniversário, pra brilhar sem medo. Dica número 4, pra você que é mais discreta e quer brilhar, faça a opção pelos pretos. O preto com o dourado bronze, com esse tom mais escuro, traz um brilho extremamente chique e discreto. Então, vamos brilhar cada um com o seu estilo, porque dá pra ter brilho em todas as situações. Na Cout em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 740. E aí Legenda Adriana Zanotto